Fala pessoal, tudo bem com vocês? O grande dia esperado pelo George Russell com a equipe Williams finalmente aconteceu. Nesse grande prêmio da Hungria, ele terminou dentro da zona de pontos, terminou na nona posição, logo atrás do seu companheiro de equipe, o Nicolas Latifi. Depois, com a desclassificação do Sebastian Vettel, ele herdou o oitavo lugar, o que é a melhor posição de chegada do George Russell na Fórmula 1. E no rádio, ele conversando com seu engenheiro, vibrou e comemorou bastante esse tão merecido ponto para ele e com a equipe, e também para a equipe que não marcava um ponto desde o grande prêmio da Alemanha de 2019. P8 e P9. Sim, incrível, 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 incrível. Muito obrigado, a todos, muito obrigado, a todos. Comem! Muito obrigado, Nicolas, incrível. Certo de car, ambos equipos. George, muito obrigada, vocês foram bastante fantástica, ambos os tais no ponto, a nossa roster, não pude tão esperado. Muito obrigado, e ótimo�ate por defender, bom trabalho, incrível George.